E aí galera, hoje eu vou desafiá-los e também me desafiar. Está iniciando agora, hashtag desafio e aí? O que seria isso? Nós vamos então aprender quatro línguas, se você não viu o vídeo ainda explicativo, clique aqui. Lembrando que eu não estou fazendo tradução ao pé da letra em cada idioma, eu estou fazendo adaptações para dizer a mesma coisa nas diversas línguas, aquilo que comumente é mais usado, ok? Então vamos juntos nessa, começando hoje com cumprimentos, primeiro contato, as primeiras frases que nós temos que aprender em qualquer língua. Prazer em conhecê-lo, prazer em conhecê-la. Nice to meet you. Oi, hi, olá, hello, bom dia, good morning, boa tarde, good afternoon, boa noite, good evening, boa noite, good night, tudo bem? Como você está? Como vai? How are you? How are you doing? Estou bem. I'm fine. Qual é o seu nome? What's your name? De onde você vem? Where are you from? Eu sou Karen, brasileira e casada. I'm Karen, Brazilian and married. Posso sentar aqui? May I sit here? Sim. Yes. Não. No. Parabéns. Congratulados. Com licença. Com licença. Excuse me. Por favor. Please. Desculpa. I'm sorry. Obrigado. Obrigada. Thank you. Muito obrigado. Muito obrigada. Thank you very much. De nada. Por nada. You're welcome. Adeus. Tchau. Goodbye. Bye. Espero que tenham compreendido. Deixem suas dúvidas. Deem o seu joinha, sua curtida. Inscrevam-se no canal. E compartilhem. Espero que tenham gostado. E até a próxima. E ative o seu joinha, sua curtida. 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 A CIDADE NO BRASIL